Olá, abençoados. Aqui é a Rosiane Ribeiro e eu vim trazer uma reflexão pra você, pra nós, um recadinho do coração. A reflexão é, o que é o pecado? O pecado, ele é apenas sensação. Ele envolve sentimentos de sensações. Quando a pessoa está aprofundada no pecado, na prostituição, na malícia, em coisas abomináveis aos olhos de Deus, na mentira, no engano, na falsidade, em toda obra da carne, né? Que não inclui os frutos do Espírito, que inclusive todo cristão, toda pessoa deveria se atentar para os frutos do Espírito. Mas, na maioria das vezes, vivemos de sensações, vivemos do pecado. E o pecado, ele envolve dia após dia. O pecado não chega de uma vez só. O pecado vem aos poucos e ele vai envolvendo com sensações. São momentos que produzem sensações. Não é verdade, não é realidade, não é o que Deus quer. Não é o que está na palavra, no poder da palavra de Deus. Pecado, ele é produzido dia após dia, trazido por situações, pelo próprio diabo, né? Ele que atua fazendo com que o pecado seja reproduzido em nós. E nós achamos que no momento do pecado, a gente está vivendo uma coisa certa. Ele coloca na nossa mente que o que a gente está vivendo é certo. Aí vem aquele ditado, né? Que o certo acaba sendo errado e o errado acaba sendo certo. Então, ele tenta confundir a mente do ser humano dizendo que o que ele está fazendo, que o que ela está fazendo é certo. Não é errado? Não é pecado? É uma coisa só, apenas, aquilo ali. É uma coisa simples? É uma coisa boba? O que é que tem? Nada a ver. Mas foi basicamente isso que aconteceu com Eva. Satanás enganou a Eva e disse que ela conheceria, seria igual a Deus. saberia o que Deus sabe, teria a inteligência de Deus. Aquela sensação ficou na mente de Eva. Ai, eu vou ser igual a Deus, eu vou conhecer, eu vou entender o que Deus entende. Mas era pecado. E Satanás enganou Eva dizendo que estava certo, que aquilo estava certo. Não estava errado, não. O errado era Deus, que estava querendo esconder um segredo maravilhoso, um conhecimento maravilhoso, que não era para Eva e nem era para Adão. Era para eles respeitarem a Deus, obedecerem a Deus. Mas Satanás colocou na mente de Eva que ela conheceria o que Deus conhece. Então ele colocou uma sensação de, posso, eu posso, isso aqui está certo, é verdade, aquilo ali é verdade. Mentira era o que Deus tinha falado. E Deus estava querendo esconder, errado era Deus. E ali a serpente usada por Satanás é que estava certa. Deus estava testando o coração dos dois. Mas eles não entenderam, eles preferiram ouvir a voz de Satanás com sensações. E eles caíram. Eles caíram. E aí depois eles reconheceram o erro. E obviamente se arrependeram. Mas já era tarde demais. E o que valeu a sensação de querer ser igual a Deus ou conhecer o que Deus conhece? O que valeu aquela sensação de ser inteligente ou estar certo ou está tudo bem? Isso aqui que eu estou fazendo é certo enquanto a Bíblia está dizendo que é errado. Enquanto a Bíblia está dizendo que é pecado e que Deus condena e que Deus abomina e que entristece o coração de Deus, entristece o coração do Espírito Santo. E a pessoa está ali fazendo, sendo enganado pela serpente, enganado por Satanás, que Satanás é mentiroso, pai da mentira. E todos aqueles que praticam a mentira, que praticam o engano, também são filhos do diabo. Portanto, não viva de sensações, não viva de momentos, porque isso tudo passa. Mas a verdade do Evangelho, a verdade que é Jesus, permanece viva para sempre, por toda a eternidade. E nós, reconhecendo que estamos errados, reconhecendo o pecado que praticamos, e nos arrependendo diante do Todo-Poderoso, nós viveremos também eternamente com Cristo e seremos com Ele um só. Seremos o corpo e Ele o cabeça, o noivo e a noiva. O nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, verdadeiro, que venceu a morte, venceu por nós, fez tudo por nós. E nós temos que ser gratos a Deus, obedientes à palavra do Senhor. Se a Bíblia diz que não, se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Se a Bíblia condena a voz de Deus falando através da Bíblia, se condena, então não vamos praticar. Deixa as sensações de lado, deixa os momentos de lado. Vamos permanecer fiéis a Deus, fiéis à palavra do Senhor, que o nosso galardão é grande, será grande no céu. A promessa da salvação, a promessa de uma vida eterna, estará conosco. Vida eterna, não morte eterna. Porque a sensação que é o pecado, levará para a morte eterna, para a condenação, para o fogo, o diabo e todos os seus anjos caídos. Nós somos herdeiros da promessa, nós somos filhos da salvação, nós somos servos do Senhor. Nós temos impregnado em nós o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. E temos em nós o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Deixa as sensações de lado, deixa os momentos errados de lado. Faça uma escolha, escolha estar com Deus, escolha estar aos pés de Jesus, escolha repreender Satanás, escolha o caminho da salvação. Coloca na sua mente, eu preciso escolher. São dois caminhos, o caminho da perdição, das sensações, do pecado e o caminho da salvação, que é Jesus. Caminho, verdade e vida. Renuncie o pecado, renuncie as sensações, renuncie os momentos, são só momentos. Você tem só aquele prazer, aquela hora, aquele minuto, aquele segundo talvez. Talvez o resto é só acusação. Porque depois que você passa por sensações, que é o pecado, aí vem a acusação de Satanás. Dizendo pra você, você fez isso, você fez aquilo, você cometeu esse erro. Ele vem depois pra acusar. Aí você cai, aí como você escolheu o pecado, as sensações, o Espírito Santo se entristeceu. E aí você tá sozinho, chorando, desesperado. Mas se você hoje se arrepender aos pés de Jesus, deixar as sensações de lado, colocar em sua mente, a mente de Cristo, como coordenadora de tudo em você, você vai reproduzir e produzir frutos bons. Você vai dar frutos bons. E não serão sensações, mas sim uma vida eterna, inteira, com Cristo, de alegria plena, de prazer pleno. Porque é verdade. Não são mentiras, não são enganos, não são só momentos, não são sensações. Mas sim, é uma vida real com Cristo. Vivendo uma vida real com Cristo. E sabendo que você está agradando a Deus e alegrando o Espírito Santo. E Jesus, muito também, se alegrando com você. Eu espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração, a sua mente. Leia a palavra. Leia a palavra de Deus, que ela vai esclarecer melhor pra você, através do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, a sua mente, o seu coração, corpo, alma e espírito. Pra que você esteja atento. Quando vierem as sensações, você rejeitar e escolher por Deus. E escolher ouvir a voz do Espírito Santo. E escolher estar aos pés da cruz de Jesus. Para que você tenha a vida eterna. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.